Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do Rio e do Grande Rio na segunda edição do Boletim TV Universo. Mais uma cena de terror no cotidiano de quem mora no Rio de Janeiro. Uma imagem gravada por um motorista dentro de um carro de aplicativo flagra o momento exato da ação de marginais na avenida Martin Luther King, uma das ruas mais movimentadas da cidade, que liga a Zona Norte à Baixada Fluminense. O motorista de aplicativo trafegava pela avenida com uma passageira quando, de repente, um carro branco cruza a via e obriga o motorista a parar. Ele é forçado por dois bandidos armados de pistolas a descer e entregar os pertences. Os marginais tentam fugir, mas não conseguem tirar o carro do lugar e desistem do roubo ao ouvir uma sirene de polícia. O caso aconteceu no início da tarde do último domingo. E uma perseguição policial terminou em tiroteio na RJ-104, na altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Um homem que atirou contra a guarnição do 7º Batalhão morreu na ação. Ao ser abordado por policiais, o condutor da moto fugiu em alta velocidade por pelo menos 4 quilômetros, sendo alcançado próximo ao bairro Jardim Catarina. Com ele foram recuperados uma moto, modelo BMW GS 1200, uma pistola calibre .40. O caso foi registrado na Delegacia de Neves. Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo. Arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso YouTube, onde você pode acompanhar outras edições do nosso Boletim. Notícias do Brasil e do Mundo você acompanha às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima oportunidade para te deixar bem informado aqui na TV Universo. Tenham todos uma boa noite.